Não, pera. O Pedro, ele começa a gravar com o intro. Ah, é intro. Aqui é Minecraft, aqui, rapaz. O cara, ele tem a formulinha. Formulinha, formulinha. Ignora, ignora a intro do Pedro aí. Acabou o conto. Gente, alguém põe madeira aí. Mas vocês não tem madeira ou vocês são inúteis? Não, ninguém tem madeira. Ah, mas tá de dia já, foda-se. A gente passou já a primeira noite aqui, porque tava muito escuro a gente começar a gravar. E a gente se encontrou, é. Ai, ai. Exatamente, pessoal. A série começou, ali tem bicho. A gente tá mega ferrado, essa é a real. A gente precisa construir uma cama, acho que é a primeira meta, né? Pra gente spawnar por aqui. Tem que ir o pau, porra. Nem adianta construir cama ainda. Porra, o Nofax, o Nofax não é pra caralho, Jarky. Tá só pra constar. É, o Nofax agora vai ficar cagando regra. Vai, agora ele que vai botar a gente pra... Ele que vai botar a gente pra cortar a madeira. Treta! Se doeu, hein? Se doeu, Nofax, nofax. Se põe isso aqui, tem um litrosauros aqui, pessoal. Eu vou montar nele. Já começou a treta, Jarky. Não encosta no meu dodô, hein, velho. Eu tô sem bicho nenhum. Eu tô sem estar com frio. Eu tô no fome, velho. Eu tô no fome, velho. Ô, Nofax, tem carne lá na fogueira, cê viu? Mano, eu vi a árvore aí. Como é que eu sei que eu pego algum item, mano? Ô, aperta aí. Nofax, tem duas carnes ali na fogueira. Enquanto cê bate que pega, Lu. Já aparece lá em cima. É. No meio da terra em cima cê tá coletando. E tem item já solto, né? Pra nós fumar aqui, tá? Boa, garoto. Ih, eu caguei! Ó, o cara deu com a árvore no soco, mano. É muito absurdo. Nossauro. Pô, tem um dinossauro aí atrás. Não, 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 não bate no meu dodô, não. Não, olha o dinossauro aí, mano. Sabe aqueles bichinhos de Jalski Park, então? Ah, agora que eu vi, mano. Ele tava no seu pé, eu nem tinha visto ele. Vem cá, filho da puta, bate no meu dodô. Pega, pega aí, Nofax. Pô, tá tirando meu dodô, mano? Filho da puta. Morre, desgraça. Vai fumar uma ca... Tadinho. Tadinho do meu dodô, mano. Dormiu, dormiu. Ai, ai, ai. Bom, já vou matar uns bichinhos aqui pra gente ter um pouco de couro. Bom, madeira, tacape e lança aqui. Ah, sai daqui, ô filho da mãe. Safadão. Bom, pessoal, eu não fiz... Ô, Patife. Oi, querido. Posso simpatizar meu primeiro dodô, querido? Por gentileza? Posso, posso. Cadê o seu primeiro dodô? Qual que vai ser o primeiro nome do dodô? Cadê ele? Deixa eu ver. Oi, dodôzinho. É um dodô simpático. Simpático. Ah, ele é muito bonitinho. Já tô com o rame dele. Tem um monte de ferno aqui. Ah, não tá deixando apelidar ele, ô macaco. Não, eu tô... É que eu já tô com o bagulho aberto pra pôr o nome. Eu acho. Dá um nome aí, pessoal. O que vocês acham de... Eu queria alguma coisa de impacto, sabe? Eu dormi. Dá pra te acordar, não é fácil? Cruz, Cruz. Gostei, Cruz. Ah, não, mas não escreve Cruz, C-R-U-Z. Não, coloca tipo... Coloca mais estiloso. R-O-Z. É, boa, boa. Dois O's pra dar som de um. Gostei. Ele é metido, ó. Cruz. 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 Olha, gostei. Ah, que bonitinho. Joga ele pra cima, joga ele pra cima. Vamos ver se voa, vamos ver se voa. Eita, porra. Eita, Cruz carregado da porra. Vamos, peraí. Vambora. Vem cá. Bom, vamos lá pegar mais e mais coisa, pessoal. Você é a intro ou não? Malandro, eu já meti o quê aqui? Já tô produzindo tudo que é necessário. Bem-vindos a mais um vídeo aí do Leandrinho Gamer. Leandrinho Gamer. Tá aqui com pipoca, amendoim, cebola, batata, patife e Andresi. Mano, a minha coxinha tá vazia e a gotinha tá cheia, velho. Isso é o quê? É sede ou é fome? Você tá com fome e não sede. Tá com fome e não sede. É, isso aí. Ô, Lud, logo no começo, cara, investe em peso que o teu personagem pode carregar, tá? É, importante mesmo. Ué, eu não sei nem como é que come, velho. Tô com fome e botão todo aqui, vai. Coloca o item na barra e aperta o número. Tudo dá a de dar certo com a glória de nosso senhor Jesus Cristo. Ih, buguei. Puta vida. Ouviu um amém, Pedro? Porra, Pedro? Ô, gente, alguém me dá um soco aqui? Alguém me dá um soco? Amém, mano. Ó, eu achei aquele dinossauro burro. Mas tem que fazer lança. Tem um parasauro aqui. Aqui, ó, quem é o cara da bunda grande? Cara da bunda grande, me dá um soco aqui. Pensei na preda, Odrizy. Ô, gente, alguém me salva. Por que você tá um soco? Ah, não, é porque eu tô com muito peso, esquece. Aqui, fecha ela pedra. Nossa, é um monte de diplo aqui luta. Obrigado, mano. Os diplos vão matar, os diplos vão pegar vocês. Nossa, o cara vai com fome muito rápido, mano. Pô, vamos criar uma tribo aí, mano. Ah, é, pessoal, uma tribo, pessoal. Pronto, para, 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 vai matar, vai matar. Não, mas é para matar mesmo, pô. Ele precisa de carne para sobreviver? Como assim, véi? O bichinho é de silvação. Precisa de carne, precisa de couro. Queridos, é o seguinte. O Drillis é contra a natureza, né, mano? Ah, o Drillis é triste, né, macaco? Não tem nada, não consegue desculpar. É triste, eu vou matar triste, Patife. O Drillis é triste, né, machado? Pra fazer machado, não. Negativo. Mano, eu vou morrer. E aí, machado aqui, seja bem-vindo. Machado Gamers. Me mataram aqui. Ah, perdeu. Não, gente, não pode morrer. Caralho, tem muito bichinho, tem muito bichinho. O Patife foi e deu três lançadas no... Não, eu não estava perto ainda, não, Malma. O que é o macaco? O macaco, está cheio de bichos. Toma cuidado. Eu estou vestido de curandeira, mano. Você acha que os bichos vão atacar uma curandeira? Ó, pessoal, já fiz dois baús ao redor da fogueira aqui, tá? Então a gente já pode começar a acumular aí as paradinhas. Gente, olhando para a praia, para a esquerda, está cheio de bichos, mano. Daqueles pequenininhos, filho da puta. Ih, eles estão correndo atrás de mim aqui, mano. Tem tipo atrás de mim, velho. Pô, eu sou uma curandeira respeitada pela sociedade, mano. Esses bichos não tem o menor problema. Eita porra! Nossa, a praia está explodindo. A praia explodiu, mano. A preda. Ah, cheguei aqui. Então, pessoal, quem vai criar o clã aí? Crie o macaco, o clã. O bilbo é muito feio, mano. Pô, para aí, mano. Tira essa dor de tribo. Tribo. Clã. Olha a minha tribo aí. Tribalofa. Tribalofus, eu gostei. Nossa, olha os nomes. Tribalofa eu gostei, hein. Tribalofa. Tribufu. Tribufu, tá mesmo? Tribufu é maneiro. Tribufu, gostei. No fax, mandou bem. Tribufu é maneiro. Tribufu. Clandestinos. Olha aí, esse aí. Ah, não foi bom. Não foi bom, Pedrinho. Não foi bom. Foi muito mine. Pronto. Agora deixa eu... Vem cá. Vem cá, motumbão. Quem que é o... Pescotapa? Sou eu, sou eu. Eu sou o Pescotapa. Esse é meu nome. Pô, você não é mais um negro forte, Patóx. Não, agora eu sou um branquelo com pescoço gordo. Eu te mandei o convite aí, meu amor. Você viu? Ah, mandou. Eu não sei como é que vem. Ah, eu tenho que segurar e aceitar. Segura o E. Aceitei. Boa, querido. Pega o coração. Não posso... Pega, pega! Pega, pega, pega. Pega! Para o parasauro. Ai, eu errei minha lança. Não vai que ele tá cheio de bichinho. Não vai muito pra lá, não. Tá cheio de bichinho aí, mano. Trava ele, trava ele, trava ele. Come ele, come ele, come ele. Matei, matei. Nossa, que lança, hein? Toma, toma. Eu queria minha lança de volta. Opa, que não, caralho? Ô, quem que não tá... Por que não? Ô, anão. Ô, anão. Ô, anão. Vem cá, anão. Ô, pessoal, coloca a carne lá na fogueira. Ô, anão. Ô, anão. Desgraçado. Achei que você queria me violentar. Eu aprendi cama já, pessoal. Pra gente não ter mais anjo de cabeça. Olha a triste, velho. Ó, já tô fazendo as acimações aqui. Ó o bichinho, ó o bichinho lá do veneno. Eu vou pegar ele. Ô, quem que é esse rapaz bonito aqui? Eu. O normal sou eu. O cara todo bonito aqui, mano. Eu sou normal. Ô, anão. O anão é todo normalzinho, mano. Gente, não tá faltando uma pessoa. Não tá faltando uma pessoa? Eu tô caçando um bicho aqui. Vem pra fogueira, Pedro. Eu tô na fogueira, mano. Ah, cadê você? O Pedro é o cadeirudo do bagulho. Querido, alguém tem couro? Eu já tô fazendo a cama já. Os bichos aí vão te matar, seu burro. Cadê você, anão fax? Eu só tô vendo macaco aqui. Aqui, anão fax, dropa aí, dropa aí o couro. Recruta aí. Já foi, já aceitei. Ó, vou mandar de novo. Só. Beija aí. What? Faltou luz. Faltou luz só. Ô, aqui, ó. Anão fax, dropa aí o negócio. Dropa aí o... Tá vendo o baú? Tá bom? O time matou, mano. Ô, Luiz, a hora que você entrar aí, cola aqui na fogueira. Eu tô aqui, eu só não sei aonde que eu vou. Tá aí? Então, pera aí. Segura a bronca aí. Tô aprendendo as paradas. Pessoal, ó. Estou fazendo a nossa cama já, porque todo mundo do clã agora já pode renascer aqui, né? Ou precisa fazer alguma coisa. Não, é cama, cama mesmo. Você não tá fazendo um saco de dormir, não, né? Não, tô no cama, 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 cama. É cama, cama, isso. Ó, uma das primeiras coisas que eu acho que a gente vai fazer é o pilão já pra gente começar a fazer flecha com narcótico. Já tem um pilão aqui que eu acabei de fazer e eu já tô fazendo carne podre aqui pra gente fazer. Todas as narco-bear que vocês forem pegando já vão colocando aí no pilão. Nossa, eu me fudi, né? Ó, eu acho, cara, a melhor coisa pra isso aqui é rushar arco e flecha e sair matando o dinossauro forte, mano. Aí vai o palco. É isso que eu tô falando. Arco e flecha com... Não, mas nem tem arco não. Não tem arco não. Como é que faz ferramenta aí, mano? É, só que você aperta o inventário e tem uma aba lá em cima na esquerda que é o ferramenta, Lud. É, inventário pra abrir a fala. Pessoal, explicando pro Lud e pra algum de vocês que, sei lá, vive em Uganda e nunca jogou arco, tá? Você tem que pegar coisas, é crafting que nem do Minecraft, só que você tem engramas que você adquire conforme você vai ganhando experiência. Ganha experiência, você pode descobrir como crafta um determinado item e aí você pesquisa esse engrama pra você descobrir como constrói, junto os ingredientes e crafta. Fudeu, fudeu, socorro. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Cadê você, filho? Socorro! Ó, eu morri, eu morri pra algum... Ó, já tem a cama, gente. Já tem a cama aqui. Tá guardado aqui, é só spawnar. Ô, Diriz, você chegou a entrar no clã ou não? Entrei. Ah, então agora dá um, dois e... Cantinho do amor, velho. Então, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem sete bichinhos pequenininhos. Sete daqueles pequenininhos. Vamos comer eles? Vamos comer os pequenininhos. Calma aí, ó, Pati, porque você vai pegar meus pequenininhos ali. Ah, não, não é Dillo, não. Não é Dillo, não. É os pequenininhos ali. É, não era Dillo. É Dillo, não. É Dillo, não. É Dillo, sei lá. Vamos, vamos comer eles? Vamos comer eles? Vamos, Nofaxo, você consegue? Bora. Vamos, vai. O Dillo é o que cospe o Catarrinho na sua cara ali. Catarrinho. Eita, ele voou em mim. Ele voou em mim, Nofaxo. Ele é muito forte, Nofaxo. Eu morri. É muito forte, hein? É que tem cinco. É, foi esse filho da puta que me matou, mano. Foi esse filho da puta que me matou. É, que eles estão em bando, cara. Eu achei que era um bicho muito grande, mas é só um. Puta, pior que não tá dando pra desovar na cama, hein? Não dá pra desovar na cama, só de cinco, cinco minutos. É, tem que esperar um pouquinho, Patof. Tem que esperar um pouquinho, mano. Cinco e cinco minutos pra qualquer membro da equipe? É, por isso tem que fazer várias camas. Puta, então vamos fazer, pera aí. Então vamos fazer mais. Agora é a meta. Eu vou desovar em qualquer lugar aqui na zona 3 e eu vou ficar com esse objetivo aí, pessoal. Vamos comigo ali pegar meu inventário? Ah, eu nasci morto já. Vamos, vamos. É, na verdade eu caguei porque tinha meu inventário, porque era só fruta e madeira, mano. Agora o mais importante é coletar a experiência. Nossa, eles estão lá. Ainda mais a gente vai ter que matar. Ó, tem aqui na nossa base. Vem pra nossa base. Vem pra quinta parada aí, cuidado. Puta, Nofaxo. De que lado que a gente vai, Nofaxo? É, pra frente, eu acho. Nofaxo, o mar tem que ficar. A nossa direita, creio eu. Não, eu vou sim, dá pra ir lá. A base é exatamente 80 por 80, galera. Nossa, tá longe. Então tá certo. Então tá certo. Mantenha o mar à nossa esquerda, Nofaxo. Vambora. Nossa, Nofaxo. Vamos pegar o bicho que eu matei. Valeu e falou. Nossa, eu tô pegando um monte de leva só cortando madeira, mano. Ô, eu consegui pegar meus bagulhos, mano. Porra, eu não sabia do bagulho da cama, velho. Soubesse que ele ia feito mais camas. Ô, caralho. Cadê você, Potif? Eu tô correndo, filho. O mar à nossa esquerda e corre, brother. Pera aí. Que esquerda? O mar à nossa esquerda. Puta, é o contrário, Nofaxo. É o direito, cabeção. Tem que esvaziar a porra do inventário. Meu Deus do céu. Potif, chega aí, Potif. Chega aí, tem um tubarão aqui, mano. Porra aqui, você quer matar o tubarão? Paredas. Pronto. Ah, não, eu já vi o tubarão. Não sei que você queria matar ele, mano. Que susto. Não, não dá pra matar ele ainda não. Not yet. Not yet. Picaretinha show. Puta, mano. Tô longe de para cacete. 80 por 80. Certinho, 80 por 80. É, eu estou ali nos 70. Eita porra! Olha esse bicho, mano! Mano, olha o tamanho desse bicho! Cadê o Pedro? Ah! Eu tô aqui na esquenta direita. Olha isso, mano! Você vai expandir a casa pra onde, Pedrinho? Vem, otário! Ah, você não consegue sair da água, né, seu trouxa? Mano, que bagulho gigante, velho! Pode botar na frente isso. Na frente da fogueira não vai, não. Cadê você, Nofaxo? Cadê você, Nofaxo? Eu tô aqui no tubarão aqui ainda. Não, vambora, Nofaxo. Pelo amor de Deus, querido. Eu quero matar ele, mano! Para, Nofaxo! Ô, Pedrinho, como... Vem tubarão! É de... Parede em parede? Fabricar? Tem. Mas eu tô fazendo... Padeira! Tá porra! Eu não vou fazer parede, não. Vou fazer Rayling. Vai ficar bonitinho. Vou matar ele, Nofaxo. É... Vambora, Nofaxo. É tipo uma... Uma cerquinha ao redor. Ah, sim. Vou pra vários levels. Ó, a primeira casa pra sobreviver, então, já vai ser isso aí, Pedrinho. Pronto. É bonita, hein? Pra sobreviver já show. Ô, Pedro, é bom a gente botar bastante tocha permanente, cara. Porque quando ficar escuro, vai ficar muito escuro no vídeo. Isso é verdade, hein? E aí a gente fica perto da casa lá, que ilumina bem, pelo menos. Com certeza. Eu já tô fazendo umas três aqui. Tô matando um monte de bicho aqui, velho. Ih, ó, já fiz até uma paredinha de palha aqui pra tu. Caiu, Nofaxo, você tá matando com o que, velho? Tá matando com o que? É, pra entrar ventinho, porque na palha passa ventinho. Ah, você spawnou, fez a lança e tá caçando bicho pra ganhar nível? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, acabei de fazer a lancinha aqui, show. Você só bate com a lança ou você arremessa a lança? Nossa, ele não morreu. Socorro, 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 socorro. Ah, ele não morreu. Meu Deus do céu, mano. A lança atravessou a porra do bicho inteiro. E não matou ele? Nossa, ainda bem que eu posso nascer na cara. Qual? Dinossaurinho? É. Olha, já nasci tomando pra ele de novo. Pô, esses dinossaurinhos são escrotíssimos, velho. A gente vai ficar rindo atrás da gente, galera. Agora ferrou. Driss, você matou todo mundo. A gente vai ter que matar. A gente vai ter que matar eles. Eu não matei ninguém, não. Pô, Driss, você me chamou os bichos aí pra dentro, Driss. Foi o Patife. O que? A gente tem que matar eles de qualquer forma, velho. Foi o Patife, foi o Patife, eu vi. Eu tô lá do outro lado do mapa, filho da puta. Tô todo fodido aqui. Foi o Patife, todo mundo viu, pessoal. Relaxa, mano. Deixa eu ver. Eu tenho que criar um pessoal de novo toda vez que eu... Não, não. Não, não. Então botou aí do lado desovar, seleciona a região. Nossa, eu me fodi demais. Se você criar de novo, você vai perder os stats, Soluid. É, não crie outro, não. Patife, eu nasci no meio daquele bicho que parece o T-rex lá. Puta, aquele periquitão lá? É. E do lado dele. E os bichos pequenininhos. E os venenosinhos. Bom, eu vou sair pra caçada aqui que nem o Nofaxo, mano. Ganhar uns níveis, quando eu chegar aí eu vou estar bolado. Os itens é verde, né? Os itens é ficar lá dropado, mano. É difícil mesmo esse jogo. Deixa eu falar aqui. Tô no comecinho. Coisa suave. Ai, ai. Vamo lá. Eu preciso... Pessoal, eu tô indo aí de volta, mas eu tô... Eu tô pegando tudo que eu vejo no caminho. Então eu vou chegar com carne, vou chegar com petróleo. Estamina, aguenta, estamina. Nossa, tem um rocker ali. Isso. Eu tô spawnando em mais longe, hein? Boa, garoto. Eu tô na caça aqui, leque. Vale, leque, 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 leque. Tchac, 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 tchac. Tchac, tchac, tchac. Esse é o arquezinho, o jogo do dinossauro. Se você não mata um, ele come o seu rabo. Eita, porra! A base tá dominada por essas porcariazinhas, véi. É, a gente vai ter que mudar de base aí. Ih, não, não. Dá pra ir puxando um por um. É só puxar um por um e matar, véi. Puxa um por um e senta porrada no filho da puta. Pô, mano. Eu joguei uma lança na cara dele que atravessou a cara do filho da puta. Mano, eu nasci do lado de um dinossauro mó gigante aqui, mano. É, isso acontece. Mas tem dinossauro gigante que não é carnívoro e não ataca. Depende de qual. Pô, mas eu que não vou tentar de ir lá conferir com ele, né, mano? O brontossauro é suave. Se você não atacar ele, ele vai ficar de boassa. É. Mano, tem muito bicho grande aqui, velho. É um bicho muito medonho. Vem, bichinho. Vem, bichinho. Vem, 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 vem. Olha, um pterodátilo pousou aqui do lado da base. Ai, que agonia. Ainda não dá pegada, não. Ó, se já tivesse as flechinhas com o narco, que delícia. Não dá, só da boleadeira, mano. Vem, trouxa. Vem, é você que eu quero. Vem, 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 vem. Mano, eu vou passar correndo aqui. Vou passar correndo aqui. Essa porcaria voa, mano. Essa porcaria voa, mano. Não dá, não. Não dá, não, velho. Peraí, o que é que tá aí, ó? O que é que tá correndo aí na praia, do lado de um dinossauro grande? Olha pra trás. Puta que pariu. Ih, o cara me atacar já era. Beleza. É o Luiz. Não dá, mano. Não dá pra enfrentar esses bichos, não, velho. Caralho. Não, mas eu não queria enfrentar, não, velho. Só queria passar, mano. Mano, eu consigo me ir direcionando essa merda, mano. Caraca. Cacete. Pior que eu tô longe de novo, ô, meu pinto. Queridos, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos se reunir... Bom, aí que não adianta. A gente morre pros dinossaurinhos, né? Se alguém puder pedir... Até a pedra tá querendo me matar aqui, mano. Por favor, que jogo é esse, cara? Bate na pedra até ela quebrar, Lud. Ah, não corre não, filho. Não corre não, filho. Vem cá, vem, 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 vem. Opa, anassauro. Você não quer me levar pra... 80, 80, 13. 80, 80. Travou, travou, travou na cara. Eu não consigo nadar aqui. Tem um tubarão aqui. Vou bom. Não tem tubarão, não tem tubarão. Tem piranha, tem piranha. Tem peixe. Tem peixe. Respeita a mãe dos caras aí, mano. Sai da puta. Sai da água, piranha dos caras. Sai da água. Ah, eu vou morrer de novo. Não acredito. Ah, eu vou morrer de novo. Não acredito. Maldita. Ih, Odris. Sabe o lugar que você morreu lá que você falou? Daquele passaralho do inferno? Tô passando por ele aqui agora. Ele tá exatamente no 80, 70. Dois minutos. Ok. Mano. Meu Deus, eu não acredito. Andei, andei, andei. Cheguei aqui do lado de outro dia. Andei, andei, andei. Nossa, escondei mais longe ainda, velho. Até encontrar. Esse passaralho, ele nada, Odris? Será essa porra desse bicho aqui? Nada. Nada? Todos os bichos nadam. Todos os bichos nadam e dentro da água tem só bichos. Ah, mentira, mentira, mentira. Mentira, por que você tá aqui, seu capeta? Sai! O diabo, mano. Demônio, filha da puta, eu morri de novo. Bilbo foi morto por dilofossauro. De novo ossauro. Seria? Que garante de boa, de boassa. Ah não, tem outro bicho daquele que me matou aqui, velho. Não, caramba. Opa, eu consegui nascer na cama, pessoal, tô bem agora. Ah, por algum... Fudeu. A minha lança quebrou. Olha o tamanho desse desgraçado! Vou morrer. Pessoal, vamos mudar a base. Vamos mudar a base. Não, vamos lá, vamos lá. A gente vai salvar a nossa base, velho. Segura aí. O Nofaxo, ele fez um acampamento no 8070, velho. Eu tô vendo aqui agora, ó, a fogueirinha. Tem uma fogueira aqui, só que eu tava com fome. Fogueirinha. Ah, eu não faço... Ah, não, mentira, mentira. Não é... não, não é possível. Não, não é possível. Os bichos agraram, mano. Faz uma caixinha aí pra mim. Ah, Driz. Eu preciso de coisa, peraí. Você estragou? Você estragou a série. Põe pra mim, Pedrinho. Eu morri. Os bichos vão te matar, né? Os bichos vieram e mataram já. Gente, a gente vai ter que mudar de base. Mano, essa base aí tá numa localização terrível, cara. Eu acho que a gente encerra o primeiro vídeo por aqui e volta quando a gente tiver recapturado a nossa base. Eu já estou estabelecendo um novo ponto de base aqui. Fiquem tranquilos, pode vir pra cá que o tio cuida de vocês. Qual que é a coordenada? Qual que é a coordenada? Qual que é a coordenada? Deixa eu averiguar aqui. Só vem que o tio cuida de vocês aqui, mano. Beleza, acabei de morrer. Tá... Tem uma aranha! Mentira! Tem aranha! Olha só. 75 no horizontal, 80 vertical. Vai tomar um cu, velho. 76 no horizontal. 75 no horizontal, 80 vertical. Exatamente. Falta a fibra, Ana Fátima. 75 no horizontal, 80 no vertical. Ó, eu tô com o peito aqui. Volta pro peito pra mim. As peranhas já me mataram, velho. Tô. Eu tô embaixo do saco. Tá, entendi. Tá no meio do saco. É no meio do saco. Você tá no meio do saco? 75 na horizontal, 80 na vertical, é isso? 80 na vertical. Exatamente. É minha localização exata. Tá, entendi. É só ir pela... Beleza. Ah, eu já tô vendo a fogueira do macaco. Tô vendo a fogueira do macaco. Já tem uma fogueirinha, uma tocha aqui. Fiquem tranquilos, mano. Eu tô vendo alguém batendo um parasauro lá. Quem que tá fazendo um parasauro? Não, é meu. Ele tá domado já. Não é batendo, não. Ele tá pegando fogo, macaco. Não tá, não. Fica tranquilo. Tudo dará certo com a glória de Nossa Senhora Jesus. Tô vendo a fogueira. Eu tô vendo a fogueira. Eu não sei se vocês... Ah, eu não sei se vocês... Ah, eu não sei se vocês aqui como? Com calor humano, garoto. Eu tô chegando no macaco. Me dá um abraço, macaco. Só vem, macaco, macaco. Só vem, macaco, macaco. Só vem que eu salvo. É o nofax. Eu não quero nofax. Eu não quero nofax. Se fudeu. Tem um bicho com olho brilhando. Ah, eu vou ficar com nofax não. Quem que eu pescou tapa? Quem que eu pescou tapa? Sou eu, sou eu. Tamo aqui, Drillian. Ah, então, macaco. Você que vem pra cá, mano. Tá todo mundo junto aqui. Ah, não. Vem pé. Fica aí. Salmão, não me ataca não, Salmão. Salmão, dente de sabre. Meu Deus, tudo é violento aqui, mano. Salmão, dente de sabre. Na moral, a gente vai virar um deus nesse jogo ainda. A gente vai rir desse primeiro episódio um dia. Um deus. Vamos, vamos. Ele vai falar, caralho. Cara, eu lembro daquele primeiro episódio que a gente faz ser uns idiotas. Meu bichinho, meu bichinho. Eu vou passar aqui por esse mesmo lugar como o T-Rex um dia. Gente, tem alguma coisa me batendo aqui. A gente vai passar de águia aqui. Eu vou matar tanto esses filha da puta. Eu vou montar numa porra de um T-Rex um T-Rex e comer esses pequenininhos. Segue em pé de mim, mané. Porra, velho. Não, sai. Você armado é um perigo. Amigos, eu tô chegando. Aqui, queridos. Ó, já tem um baú aqui então. Então, trocamos de acampamento oficialmente, né? Percebo isso. É, graças a Deus, né? Onde consigo atravessar esse rio, pelo amor de Deus. Aqui tem pedra, mano. Segue um pouquinho reto. Nada, nada. Vem nadando. Vem nadando, Pedro. Continua, Pedrinho. Continua pra esquerda que ele fica raso. Vai, Pedro, vai, Pedro. Já deu aí. Pô, boa. Estamos juntos. É aqui. É aqui mesmo. Pô, estamos a salvo. Pera aí, macaco. Vou te falar. A gente tá no riozinho que tá na... Sabe o horizontal 70? Horizontal 70, 80. Exatamente. No riozinho. Então, faz o seguinte. Eu vou fazer uma basezinha reserva aqui pra caso dê merda. A gente tem duas e vou pra aí. Vou fazer uma basezinha reserva aqui pra vocês. Ah, não. Olha o tamanho desse bicho, cara. Peguei isso aqui, ó. Eu tô cego. Me ajuda, me ajuda. Matei, matei, matei. Tô cego, mas matei. Arremessei a lança na cara dele cego, filha da puta! Eu sou o melhor matador de dinossauros do mundo. Ah, toma no cu. Galera, eu vou encerrando esse episódio por aqui. A gente tá aqui na nossa segunda base provisória. E aí no próximo episódio a gente vê o comédia que a gente vai. Valeu! Vai dar like até o cu cair da bunda aí nesse bagulho. Ah, eu vou ler uns aqui também. Queridos, se vocês quiserem mais episódio aí, deixa o like aí. Deixa o like. Vai ter muitos likes e vai continuar com muitos likes. É nóis. É isso aí. Até o próximo episódio. É nóis e tchau! 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 Pessoal, ainda não vou encerrar não, pessoal. Manda ver, Pataf. Mas vocês podem começar... Olha, quem que tá descendo aqui? Quem tá rolando? Quem que quer fazer um filé? É a milanesa aqui. Não! É nossa proteção! Desculpa! Tem outra aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Quebra desse lado aqui, ó. Tem outra aqui, ó pessoal. Não precisa ficar enxato. Não, mas é proteção, véi. Os bichos não quebram pedras. Pera aí. Eu vou tentar fabricar uma cama nova. Libera os couro pra mim aí. Calma aí que eu tô... Eu tenho couro no faxo. Põe aí no baú. Vou pôr. Vou pôr no baú aqui. Abri com uma pedra aí pra botar no lugar das coisas quebrou. Ó, já tão guardando kitina. Eu amo vocês, véi. Tem couro lá. Ó, tá amanhecendo, pessoal. Estamos vivos aí. Tem comida nas fogueiras? Cadê? Tem comida no baú também. Pronto. Pronto. Eu preciso de fibra. Fibra, você tem fibra aí? Gente, vocês preparem, preparem aí emocionalmente. Alguém tem fibra aí pra mim? Tá? Eu sei que vocês gostam, mas eu vou fazer. Mano, se esse jogo tiver sanidade eu tô morto já, né? Não, eu não tenho sanidade. Vamo lá. Ó, tem fibra aí? Cidadão da internet é Pedro Marcelo. Bem-vindo a mais um vídeo. Tô aqui com a galera. Vou jogar mais um pouco de arco, vai. Só queria falar que no meu canal é mais legal que meu vídeo ainda não acabou. Um beijo. Eu coloquei... Ah, fibra? Você precisa de fibra? Eu também. Vou fazer uma cama já. Fibra? Eu tenho só cinco só, mas vou pegar mais. Tem palha também. É que eu tô pesado. Pera aí, eu vou dar um soco nas madeiras aqui, socar madeira, porque né? Primeira noite no Minecraft. Pedrinho já manja, né? O Drizzy tem 48 pedras na paiva pra queimar e tá queimando as pedras tudo da casa, mané. Pô, o Luciano é muito cagueta, né, mano? Para, Drizzy, te estraga a nossa base. Depois você fica chorando, que só morre. Tá morrendo. Aí, ó, merece morrer. Merece morrer. Merece morrer pessoal aí, ó. Merece morrer. Ah, mano. Não, é sério. É sério. É sério. Caraca, punido demais. Fudeu. Ah, não, mano. Tá vendo por que que eu fiz a minha basezinha? Tá vendo agora por que que eu fiz a minha basezinha reserva aí, meu povo? E minha porra? Sei que que quebrou a porra da pedra, caralho. Alfa Raptor. Ferrou. O cara, velho, o cara, ele veio na porra da praia ou na Alfa Raptor? Nem tinha pedra na direção da praia? Pode colocar a culpa da sua burrice em mim, mano. Você bateu no bicho, você vai ter ele pra base. Mano, enquanto os caras brigam aí, ó. Eu mantive a minha basezinha reserva aqui na posição posicionada, no posicionamento posicionante. Joga sozinho aí também. Joga aí, tô single player aí. Joga aí, tô single player. Joga aí, tô single player. Joga aí, tô single player. Quem que boicotou o rolê? Drizzy e o Luigi caguetou aí. Muito bem, muito bem feito. Morreu bem feito. E eu vou até terminar meu vídeo aqui depois dessa. Se você gostou, quer mais arco? Taca o dedo no joinha. Entra no canal dos caras aí. Cada um gravando uma visão. Cada um passando por uma situação muito louca. Um beijo. Espero vocês no próximo episódio. Nóis. Fui. Ai, não deu...